Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, tá sendo muito falado por aí as criptomoedas e quando fala de metaverso, mais ainda. Quais serão três top criptomoedas para 2022? A gente veio falar disso nesse vídeo, fica até o final. Antes de começar o vídeo, meu amor, eu só quero te falar que não é recomendação de compra, coloca aí, menininho, não é recomendação de compra, estude bem as criptomoedas, cuidado, veja os projetos para que você invista com segurança. Então vamos direto ao ponto, a nossa primeira cripto é ela, a The Sandbox. Detalhe, The Sandbox não foi a primeira versão, em 2012 já teve essa versão aí do jogo. Como tem sido falado, né, Catochi? Você já jogou? É legal mostrar na tela para vocês o jogo, para vocês entenderem como é que funciona. Detalhe, o Token Sand disparou 387%, Catochi, só no mês de novembro. Sabe quanto estava? Olha aqui. Estava 1,66 dólares no primeiro dia, né, no primeiro de novembro, e chegou a bater 8,10 dólares no dia 25 de novembro. Fez isso aqui, ó. Hype. Lembrando que o jogo utiliza aí, né, a plataforma da Ethereum, e vai depender muito, Catochi, da popularidade, de cair no gosto das pessoas, mas já caiu pelo visto, as pessoas gostam do jogo. É muito comentado, toda hora que eu entro em live tem gente comentando. Vamos ver promissora para 2022, segundo os analistas. Coloca na tela esse print, essa mensagem oficial do projeto Menininho de Ouro. Nós damos a artistas, criadores e jogadores a capacidade de construir a plataforma que sempre imaginaram, fornecendo os meios para liberar sua criatividade. Olha lá que bonitinho, Catochi, o print. Volta para o meu, bonitinho, não é, Catochi? É, isso aí é uma cidade. Tem, então, uma cidade, é um negócio, assim, muito bem feito, criativo mesmo. Realmente, quem cria isso tem que bater palma, porque é muito bonitinho, olha lá na imagem. Outra coisa que atraiu, que os investidores ficaram de olho, é que grandes marcas querem entrar no mundo aí da sandbox. A Adidas falou que pode criar um jogo aí virtual no meio aí do The Sandbox. Sei lá, né, Catochi? Depende, você tem um Adidas lá que é seu, que você vende pelo preço que você quiser, porque como a gente falou aqui, que tem NFTs, ou seja, tem lá um tênis, né, Catochi? Catochi, eu posso escolher, eu posso pôr o tênis que eu quiser, a Adidas pode fazer um jogo ali. Também tem parcerias fechadas com Snoop Dogg, The Walking Dead. Você lembra? The Walking Dead é famoso, não é não, Catochi? Você é da IMC. Você já assistiu tudo, 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 velho? Ainda tudo não, é muito, muito episódio. Então, é um projeto promissor. Na data de hoje, a criptomoeda está sendo negociada a 5 dólares e 16 centes. E se você, meu amor, caiu aqui, caiu, estourou a bombinha, era porque era pra você cair. Você tinha que vir aqui pro canal. Já faz o seguinte, se inscreve, ativa o sininho, meu amor, e vem ficar por dentro aí dos nossos vídeos sobre investimento. E agora, vamos à nossa segunda cripto sem enrolation, que é a AXS. AXS, que é a sigla para X-Infinity Shards, é um token de utilidade. Foi inicialmente desenvolvido aí com o intuito de funcionar como a unidade monetária do jogo virtual X-Infinity. Mas cresceu, teve um crescimento exponencial aí do jogo e dos criptoativos da classe de NFTs. O token passou a ser negociado em todo o mundo. volta pra mim. Todo mundo fala, né, Catochi? Das criaturinhas. Você tem que ter pelo menos 3 monstrinhos pra jogar. Esse jogo é muito comentado. Detalhe, depois você vai jogando, você vai criando um monstro do jeito que você quer, você ganha recompensa. Né, Catochi? E aí você vende pelo preço que você quiser, porque é um NFT. O pessoal gosta disso. Vai lá, eu vou comprar, vou negociar. Tá na moda, estão falando, não tem jeito, tá crescendo, o pessoal aposta e gosta desse tipo de jogo. Só em 2021, atenção, sabe qual foi a valorização? 7.000%. Isso que você ouviu, é 7.000%. Lembrando o X-Infinity, que também se tornou aí, né, uma plataforma descentralizada e que também utiliza a rede aí da Ethereum, tá, gente? Além disso, só pra você saber, Catochi, esse jogo, ele tem vários NFTs aí que podem ser colecionados. Então, se eu quiser comprar uma criaturinha, daí eu vou botando um enfeitinho ali, um enfeitinho aqui, vou colocando ali, tal, tal, tal. Quando você vê, a sua criatura pode se tornar uma grande criatura. Então, gente, tá sendo falado, tem vídeo aqui no canal, a gente colocou vídeos especiais, a gente falou muito sobre esse jogo e teve uma valorização absurda, né, menino? Muito! Absurda! Na data de hoje, a criptomoeda AXS está sendo negociada a 97 dólares e 34 centos. E se você ainda não curtiu esse vídeo, nós sabemos que você é maravilhoso, maravilhosa, já dá o seu like, ex-fec, para que os nossos conteúdos continuem passando pelo YouTube. E a nossa terceira cripto é ela, a Polis, do Star Atlas. Catochi, fizemos um vídeo aqui, o que aconteceu? Bombou! Bombou! Todo mundo tá falando Star Atlas, Star Atlas. Ela é, sim, uma criptomoeda muito comentada para 2022. Na data de hoje, a Star Atlas... Na data de hoje, a Star Atlas... Não consigo falar. Atlas. Star Atlas. Na data de hoje, a Star Atlas... Fala, eu tô... Na data de hoje, a Star Atlas está sendo negociada por 5 dólares e 38 centos. Obrigada, meu menino de ouro! Gasgou o cara. E esse jogo ainda não... Só para você ter ideia, Catochi, não existe o jogo ainda, mas já está sendo falado, já está tendo negociação. Quer dizer, estão acreditando no jogo. Agora, Carol, como que eu faço para investir em criptomoedas? É a pergunta que mais me fazem. Qual corretora que você utiliza? Eu utilizo a Bitpreço. Coloca aqui, tá na descrição, primeiro link. Clica, abre a conta gratuitamente, você encontra essas criptomoedas. E detalhe, você pode investir a partir de 50 reais, meu amor. Então, tranquilidade, segurança, estuda. Começa devagar, mas começa e dá uma olhada lá a partir de 50 reais. E como é que vai funcionar esse jogo? O jogo vai abordar o tema de exploração espacial, conquista de territórios, disputa política e os usuários poderão realizar diversas atividades dentro desse universo e ganhar criptomoedas em forma de recompensa. A exploração é feita através de naves disponíveis na loja do jogo. O interessante é que essas naves são NFTs, ou seja, tem um valor real atrelado a cada uma delas e podem valorizar ou não no futuro. Volta pra mim. Catochi, é aquele jogo que tem umas naves, aquela nave, nave. Pode ter a nave menorzinha, que custa mais barato, e pode ter a nave que custa muito caro. Você entendeu, Catochi? Lá no espaço, eu posso vender pra você, você pra mim. Mais uma vez, é NFT. É minha nave. Você pode escolher ser desde engenheiro até piloto. Não é legal, menininho? Muito legal você poder escolher. E o jogo vem sendo muitíssimo comentado. Vamos fazer o seguinte, meu menino. Coloca aqui um card. Você quer saber mais sobre esse jogo Star Atlas? A gente fez um vídeo muito completo, Catochi. Bombou, bombou. Foi assim um estouro no canal. Vem aqui e confere. Vamos deixar aqui o card. Vai lá, olha e saiba detalhes. A gente colocou aí pra você imagens. Enfim, pra que você saiba como que vai funcionar. O negócio é um barato muito louco. Né, Catochi? Esses jogos são uns baratos muito loucos. Criptomoeda de Governança e Apólis. E aí, conforme você vai, né, passando o jogo e tal, você pode criar facção dentro do jogo, você pode se unir com um grupinho e tal. É um negócio que, né, vira ali um... Tem uma comunidade gigantesca. Já tá sempre falado no Twitter, enfim. Você vai evoluindo, vai progredindo no jogo e aí você também recebe a recompensa que é a Star Atlas. Certo, menino? Certo. É que nem no X-Infinity. Você vai ganhando também SLP conforme você vai evoluindo no jogo. E aí, você, meu amor, comenta aqui embaixo do vídeo. Você investe já em alguma dessas criptomoedas? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Você já investe em alguma dessas criptos? Estou esperando o seu comentário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai lá no card, dá uma olhada. A gente fez um vídeo completar sobre Star Atlas. Um beijo de luz. Eu sempre falo, vou ao Brasil e estuda. Investe que o seu futuro... Agradece. Agradece. Eu te vejo no próximo vídeo.